Bom dia! Agora deve ser umas 8 horas Eu acabei de sair do dentista meu cabelo, gente Eu fui dormir com ele molhado Olha só como ele acordou Ficou ondulado Tô indo lá no Correio agora Que eu acho que chegou uma caixinha do próximo desafio Da Nina Secrets Eu preciso achar um lugarzinho pra colocar vocês Porque não tem um lugarzinho pra colocar vocês O Miguel ficou com o pai dormindo E como eu tô muito ansiosa pra ver a caixinha Eu já decidi ir lá, agora cedinho Buscar Gente, eu sou muito ansiosa Segou! Vou abrir aqui junto com vocês Olha a caixinha, gente Que linda! Nossa, olha nesse céu Que coisa mais linda Prende o meu dedo Vou pra casa que eu acho que o Miguel já acordou Dá um abraço pro papai? Dá? Dá um abraço pro papai? Dá? Mais um Mais um Mais um Um beijo agora Não quer dar um beijo? Dá um abraço Você tá barbudo? É Mais um Um beijo Lindo E agora eu vou mostrar pra vocês O melhor artista de todos Aquele artista Como é que é o nome, amor? O artista Dublé Que cai Olha o buraco Cuidado Cuidado com o buraco Cuidado Cuidado Caiu no buraco Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Cuidado Tem um buraco aí, hein Ai Você vai virar artista, Miguel? O que que você vai fazer? Caiu no buraco Como ontem a gente ficou o dia inteiro em casa E o Miguel está com energia de sobra Olha onde ele tá A gente teve que sair com ele Como tá sol Mas tá frio Frio, frio, frio Apesar que o sol já foi embora, né? Mas tava um solzinho gostoso A gente decidiu vir aqui no sítio Que eu já mostrei várias vezes pra vocês nos vlogs A gente veio aqui E o Miguel tá se acabando Aqui Ele tá andando por todo lado Ele tá brincando na terra Ele tá na grama Ele tá fingindo que tá caindo Ele tá fazendo de tudo hoje Todas as energias dele estão sendo gastas Olha lá, ó E agora já é finzinho da tarde Eu passei a tarde gravando pra vocês Um vídeo muito legal Que eu acho que já foi pro ar Eu vou deixar o iconezinho aqui Que é do desafio E se você ainda não assistiu aquele vídeo Corre pra assistir Porque só passa pra terceira etapa Quem tiver mais likes e mais visualizações Então corre lá assistir E dá um like já no vídeo pra mim, tá bom? Quem sabe a gente não passa pro terceiro desafio E eu vou lá pra São Paulo gravar com a Alina Já pensou? Tenho medo daquele bicho que tá ali, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Daquele bicho que tá ali, ó Tenho medo desse bicho Olha lá Sai daí, Miguel! Lindeza! Sujeira! Deixa eu ver a cor da sua mão Nossa! Ninhê! Um grande peixe engoliu E Jonah girando na barriga do bicho Entendeu que não vai descer só daniço Tipo... Canta! Oi? O que que você tá fazendo? Ai, sim Ó a Tinha! Pega a Tinha! Mãe! Pega a Tinha! Tinha, meu pai! Né! Mãe! Fogando a Tinha! Mãe! Fogando a Tinha! E tá tão frio aqui Que o Miguel tá com duas calças Olha aqui, ele tá com uma calça de pezinho E uma calça de moletom por cima Né Miguel? Até eu tô com duas calças hoje Não sou, senti frio Olha E ele tá com essa blusa aqui de pelinho Ela é toda assim de pelinho E ela é bem quentinha E ela é da Baby Tube Store Baby Tube Store É Baby Tube Store Ele tá essa semana terrível Ele iniciou essa semana Querendo só fazer arte Ui meu Deus do céu Chega, chega Chega Vai tomar banho, chega Vai tomar banho, filho Chega meu amor Você vai acabar caindo da cama Chega Vai tomar banho Vai tomar banho, vai? Agora eu tava aqui separando algumas roupinhas Que chegaram lá da lojinha da Baby Tube Store E gente aproveita que tá na promoção Tá tudo com 20% de desconto Então corre lá no site Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades E das promoções que estão acontecendo por lá Tá bom? E agora está exatamente 9 graus O Miguel já tá lá no quarto dormindo E eu tô falando alto Peguei a coberta e vim aqui falar com vocês Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Com esse frio Olha a minha boca como tá Por que vocês usam na boca Quando tá frio desse jeito Gente do céu Tá feia a coisa Mas então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de passar lá no Instagram da lojinha E de ir lá no vídeo anterior a esse E dar o seu joinha pra mim Pra que eu possa passar a terceira e última etapa do desafio Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau